Muito bem, estamos aí reunidos ali aqui na casa da Elisângela, aqui no confraternizamento aqui de final de ano. Ali o Vilso, chefe da equipe. Aqui o... Aqui é o minha esposa. Ali o Marcão ali de Santa Inácia, ali o Hernandes. A turma toda reunida aqui... Reunida aqui no confraternizamento aqui de final de ano, aqui no... Oi. Ô, Fernandes. E aqui, ó, Luciano aí, também presente aí nesse confraternizamento aí de final de ano. Olha o sorriso do garoto. É, ô, Luciano, o que você fala dessa equipe aí? É uma equipe esplêndida, uma equipe nota 10. É a melhor equipe da região de Colorado. Isso. Entendeu? Falou. 10 integrantes. 10 integrantes. Isso. Isso. Nosso gerente, nosso tesoureiro especial. Isso. As atendentes. É. Luciano. Isso, exatamente. Os carteiros. Isso. É a melhor equipe que existe na cidade de Colorado. Exatamente. O melhor e maior correio da cidade de Colorado. O melhor correio de Colorado, você acha que é esse? Exatamente. Exatamente. Então, você pode segurar a câmera, que é o cardamã do Coimeto. Minha depoição. Você olha aqui, por favor. Olha aqui, porque o cristal líquido que me quebrou. Eu quero dizer, assim, que estou contente, feliz, alegre, né? Eu quero contar aqui com meus amigos, da melhor agência do Correio de Colorado, né? E nada disso seria possível, não fosse a excelente gerência sobre a qual eu estou submetido, né? Subordinado? É, subordinado ali, o meu gerente, o Bios, dá uma filmada. Eu sou aí, estou em cima demais. Isso. Olha lá, o Eder pediu para você acenar, viu? E ele pediu para você dar um sorriso, né, Elisânio? Eu não consigo acenar o igual é, não é? Eu não consigo acenar. Tá fazendo um vídeo. Tá sucionando. Tá subindo de carga. Obrigado, obrigado. Eu quero agradecer. 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 Obrigado. Deixa eu continuar agora. Obrigado. Ela se aperta aqui. Opa! Oh! Ali está o Roger. É. É. Oi? Elisânio, você está bem preparado. Eu lembro que eu tirei uma do lado do Rafael, que tinha um monte de rentinho. Não lembro o que estava. O Zezão nem conversa. O Zezão. Está chamando o amor. Vai! Você está ligando para a tua namorada, Elisânio? Não. Pelo menos. Você está ligando para a tua namorada? Isso é porque ele veio depois das cinco. Tá chegando. Tá chegando. Pelo menos? Obrigado. Obrigado. Olha você também agora. Não, você tá dando pra lá. Vai. Olha o flash. Pronto. Olha a cara de mau. Faz cara de mau com o pd. Tá gravando, entendeu? Você aperta de novo, vai dar pausa. Vem. Boa noite, senhores telespectadores. Estamos aqui nesse instante com ele. Éder Moia, ventríloco, palhaço, atendente comercial, tocador de viola. Quase todas as funções da senhora sua. Assombrador de casa mal assombrada. Vamos entrevistá-la agora. Éder, qual a sua expectativa para o próximo ano? Olha, eu tô muito contente com o resultado, assim, desse ano da agência. E tamo aqui com todos os companheiros aqui, né? Acompanheira e acompanheira. Hoje, assim, essa equipe aqui integra... A melhor agência dos Correios, hoje, dentro de Colorado, é a que essa equipe tá trabalhando, né? E eu quero fazer coro aqui com as palavras do meu amigo Luciano, aqui, recém-chegado na agência, né? E dizer que estou, assim, forazmente, elementar que causou a adjacência da correletância do... da mesopotâmia do... da mesopotâmia do... 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 do Hernandes ali, né? Que tá... Melhor! Que tá apoiando a gente ali também, né? Que é novato. Quem tá ali, também, a nova Judício, que é terceirizada e cadê ela? Terceirizada também. Ela é muito grande. Manda ela ficar em pé que não dá pra ver, não. E é uma pessoa que a gente ama demais, principalmente eu, e que... o sonho dela é conhecer ela. Cinema? Cinema? Cinema! Zezão! Ai, não! O cara da mão... Vai estragar a filmagem aí? Já estragou o filme, eu sei. Ó, vê o que eu vi essa série lá. Cheo, Diego, Clemente, Minervino, Fonseca. Olô! Filha do time. Você tá gravando... Você tá mirando pra lá. Qual a sua expectativa para o parto? Parto? Eu parti daqui a pouco pra casa. Alessandro, qual o recado para as namoradas de Guaraci? É nóis. É nóis, é ódio! Fernandes, dê o seu alô para o ano que vem, para os companheiros aqui. Alô o ano que vem. Isso. Oi. Fala Feliz Ano Novo também pra gente. Tá emburrada. Você vai ouvir outras coisas. Não xingue eu não que eu sou pretinho, tá? Elisângela, qual a sua expectativa para este ano? Nada daqui a pouco. Nada daqui a pouco. Ruta, paz, saúde, essas casas são escuras. Ele, secretário, popular 17 a 0 em Santo Inácio. Quais as suas expectativas? Para este ano? O que vieram, a gente acabou. A gente acabou. A gente acabou. Isso não, pai. Não é que nem seja melhor ainda. Amém. Isso. Esse ano, vai pro meu coração. Vai ter um amigo que me ama. As duas ou uma mão só? Uma só. Ah, tá. Marielle, qual a sua emoção em ser esposa dessa criatura? Eu sou um reforço. Fala Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Júlia, você vai falar também? Fala. Fala. Eu filmo você. Júlia. Deixa eu ver se saiu. Deixa eu ver. Então tá bom, parabéns, tá? Deixa eu ver. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Aí, beleza? Falou. Falou. Legal. Falou, tchau. Acabou, amor? Acabou aqui? Acabou. Falou. Obrigada, tá? Tchau. Tchau.